... Padre, por que em geral as mulheres são afetadas por distúrbios diabólicos? São mais, eu penso, falta aqui o mais, mas... Porque em geral as mulheres são afetadas... Um fato que é um pouco curioso é que nestes 10 anos que eu estou como exorcista, tive 10 anos acompanhando o padre Gabriel e agora 10 anos como exorcista, já faz 20 no total. Nesses 10 anos eu já acompanhei quase 400 casos de exorcismo. E a maioria, a grande maioria são mulheres, talvez uns 80% ou mais. E surge uma pergunta, mas porquê? Eu vou dar a minha opinião, é só a minha opinião, mas não li nada em lado nenhum, mas eu penso, na minha opinião, que a causa é quando surge uma briga entre homens, um problema entre homens, normalmente os homens resolvem os problemas, mas de um modo tradicional. Deu para pegar? E as mulheres são um pouco mais propensas a ir, a cair na tentação de se vingar, não com um morro, mas recorrendo à bruxaria, aos malefícios. Então, normalmente eu vejo que as mulheres são mais atacadas e normalmente são atacadas por outras mulheres. Não é tão frequente que os homens vão na bruxaria, pelo menos lá em Portugal, aqui no Brasil, se calhar é de outro jeito. Mas eu vejo que, infelizmente, é uma tentação que corre mais para as mulheres, e não tão frequente nos homens. Então, penso que essa é a explicação que eu encontro mais razoável. Mas, como eu dizia, é a minha opinião. Obrigado. Obrigado.